Eu sou quase um homem, só agora eu percebi Que a vida ficou mais difícil que aprendi a chorar depois que eu cresci Eu sou quase um homem e tenho que aprender A enfrentar meu próprio mundo, esquecer de tudo e sobreviver De manhã eu olho no espelho, alguma coisa está pra acontecer Pequenos filhos nascendo em meu rosto, coisas que ainda não sei entender O meu olhar pergunta tanta coisa, só o silêncio está em minha volta Ele é grande demais pra entender, que eu preciso de uma resposta Filho, eu tenho andado tão distante de você Procurando o sonho de ganhar e não perder Me esqueci de andar um pouquinho ao teu lado Filho, a vida tem caminhos e espinho e flor E a gente vive sempre fugindo da dor Quando o amor está bem aqui do nosso lado Vou pensar mais um pouquinho em nós dois Te contar o sonho que a vida é E nem sempre, quando a gente esquece o filho É porque a gente quer Já sou quase um homem Só agora eu percebi Ainda bem que você é meu grande amigo Eu estou aqui Vou pensar mais um pouquinho em nós dois Te contar o sonho que a vida é E nem sempre, quando a gente esquece o filho É porque a gente quer É porque a gente quer Já sou quase um homem Só agora eu percebi Ainda bem que você é meu grande amigo Eu estou aqui Ainda bem que você é meu grande amigo